e fala galera se joga pra vocês mais um vídeo e galera só vai toque com era o brai cara cara feio velho é só eu acho que era o brai mesmo dele né olha só estou invisível que passa por dentro de uma beleza galera é estou aqui no servidor da hypixel para fazer mais um vídeo aqui de build battle mas ninguém aqui para o canal velho você que não viu o último vídeo vai lá ver tá muito lá aqui acho que eu fiz caro a se não me engano foi isso mesmo eu fiz uma parte de caro mais que ficou muito top então vamos lá para os temas da léa bom galera começou aqui e também é só isso tem uns quadros que não está pegando alguns blocos é só e o tema é lula velho eu vou fazer fazer uma lula que do moneycraft para saber que essas o plano está disponível pô tá muito de jack mas pelo menos a gente tem nossas lana galera vai ser a pátria salvadora agora vou trocar então também tem um p preta né velho acho que do minecraft é toda preta como tá botando cinza também sei lá galera vamos começar aqui então a fazer uma lula velho não sei como vou fazer isso mas vamos tá fazendo vamos tá botar esse negócio pra cá para me atrapalhar e isso não no vídeo belo ainda galera vai tá bom então vai primeiro fazer a cabeça da lula velho vamos tentar aqui fazer uma cabeça de uma lula vou fazer a lula do minecraft tá galera que é bem mais simples eu acabei a meio retangular assim ó eu tô fazendo aqui pra vocês eu acho que ia ficar bem legal bom eu não sou muito rápido também para a construção é como vocês podem perceber aí cara como são lento para fazer as coisas mano mas é o jeito da galera eu não sou tão bom assim não no minecraft eu acho que eu posso botar mais um bloco aqui mano ó é vai ficar interessante acho que é interessante opa é bom aqui está a cabeça do dano cara caso não vai ficar muito grande o jogo tem que aumentar mais um pouco aqui agora boa cabeça da lula acho que é isso aí né agora vamos fazer as pernas marrom porque já percebi que a lula do minecraft é toda preta então tipo assim eu não vou fazer a lula toda preta para ficar muito estranho né então tá fazendo as pernas aqui toda esquisita mesmo só para simbolizar uma lula né pelo menos eu acho que vai dar para perceber né pelo menos eu acho meu amigo tá que tem aumentar mais o corpo dela sempre aumentando porque tem que ter uma coisa proporcional aqui as pernas né volta 12 minutos é o tempo do tempo tá bom ainda calma vai esse jogo tá adiante cala a boca e você vai se dar mal beleza acho que vou tá aumentando mais pra cá galera por causa dos oito eu tô querendo fazer um olho nele aqui lá que ainda bom acho que tá legal caraca vai ficar muito grande então vou ter que fazer umas pernas aqui é sei lá vai dobradíssimas gramadas aqui mas opa e agora que vai dar um pouco de trabalho é porque acho que as pernas aqui vai dar trabalho para caralho para fazer mas de boa só a gente vem aqui a roupa é bom acho que aqui essa perna já tá bom né galera do tamanho vou ter que botar umas as quatro pernas dessa daqui então vamos adiantar aqui velho tô muito lento mas eu vou conseguir fazer tudo agora né velho isso é um porém também vai só faltar um minuto eu quero fazer pelo menos o acabamento aqui final não é daqui é isso muito bem agora aqui e aqui eu posso aumentar um pouquinho mais aqui eu ficar todos os calos tá galera vai ficar muito esquisito mas é isso aí mano é só a outra pena e então puxar outra perna aqui e para cá para esse lado né para ficar legal e quebra bloco quebra bloco me ajude meu filho me ajude meu filho não é mole não pelo amor de deus o paque agora vai essa pena que foi mais rápido não sei porquê caralho botei um bloco errado aqui caraca só falta 57 segundos eu vou morrer nossa eu não vou conseguir será que o meu tem quatro pernas que só tem quatro pernas né galera eu pensava que era seis assim mas acho que não é seis mesmo não acho que eu exageriei um pouco na 12 opa aqui não aqui também não aqui também não né CJ tá maluco vai cara faz logo alguma coisa vai bom galera só aí ficou até legal na saluinha aqui esquisita pra caramba mas eu consegui fazer uma construção aqui até que enfim né tá vamos ver se eu consigo botar algum olho aqui nele né eu queria botar uma cabeça daqueles galera o servidor deu uma bugada cara olha só o cara ou caiu no chat ali ó botou a carinha de triste eu acho que foi por isso não sei né mas velho deu uma bugada e saiu aqui do minecraft e o mundo não queria mais abrir tipo assim sei lá velho bom infelizmente a gente não pôde jogar mais é aquela partida eu tentava fazer uma construção baça eu achei bonita minha construção lá eu sou noob mesmo das construções aqui de build battle mas tipo assim eu tava até sem saindo bem minha lula tava saindo completa né eu pudei terminar a construção mas felizmente não deu galera então vamos para outra partida e de build battle com mais uma construção e é isso aí bom galera infelizmente o servidor bugou e não consegui mais entrar e agora fodeu bom eu não vou tipo assim eu vou postar esse vídeo mesmo assim porque eu gostei muito da minha construção da lula e é isso aí galera então valeu me desculpem por isso entendeu mas então fica aí com caraca me enrolei tudo aqui galera tchau até o próximo vídeo falou se fui deixa seu like aí só pra minha construção mesmo porque o servidor é uma porcaria então valeu se fui caraca me enrolei tudo aqui caraca me enrolei tudo aqui